Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Luz da Espiritualidade. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de tocar o sininho para receber as notificações. Hoje a gente vai falar de um dos temas mais importantes de toda a codificação espírita. Obsessão, obsessão espiritual. Já no primeiro livro da codificação, Kardec faz a seguinte indagação. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos? E a resposta foi, eles influenciam de tal maneira que de ordinário são eles que nos dirigem. Então, a gente vê por essa resposta qual a influência que os espíritos têm sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos. Então é muito importante que a gente mantenha sempre o pensamento da gente elevado para que a gente possa não se tornar vítima das influenciações dos espíritos ainda imperfeitos. Porque, na verdade, no processo de obsessão espiritual, na maioria das vezes, o obsediado, ou seja, aquela pessoa que sofre a influência, na verdade, ela tem grande parte da responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. Então, não é só a gente colocar a responsabilidade em cima do outro, haja vista tudo ser uma sintonia. As influências espirituais, elas acontecem por sintonização. Então, se a gente se mantiver com o pensamento elevado, conectado ao bem, conectado ao amor, conectado à paz, não há como haver o processo de obsessão espiritual, que sempre acontece, porque a gente, muitas vezes, tem as brechas, as brechas morais que dão aso à ação desses espíritos malfazejos. Já no segundo livro, o livro dos médiums, Kardec separa todo um capítulo, o capítulo 23º da segunda parte, para tratar do processo de obsessão. Nele, ele faz a classificação de obsessão simples, fascinação, subjugação, e, nele, ele dá uma série de dicas de como a gente faz também para identificar quando ocorre o processo de obsessão espiritual. No terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ter também citações ao processo de obsessão. Também nas duas últimas obras da codificação, O Céu e o Infermo e a Gínese, também a gente vai ter citações importantes ao processo de obsessão. Tanto quanto, em todas as revistas espíritas, desde 1858 a 1869, Kardec, ele coloca vários e vários casos ilustrando o processo de obsessão. Então, a gente vê por isso a importância desse tema. A maioria das casas espíritas está preparada para receber as pessoas que passam pelo processo de obsessão espiritual e conduzir o tratamento. Mas o mais importante de tudo é a gente ter a consciência que só através de uma reforma íntima muito grande, através da modificação e da transformação dos nossos valores, da maneira da gente ver o mundo, a gente vai conseguir ficar realmente livre do processo de obsessão espiritual. É isso aí, minha gente. Não se esqueça de compartilhar e deixar o seu like. Um abraço a todos.